Fala meus queridos e minhas queridas, bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência, eu sou o professor Eduardo e hoje vamos resolver a questão 140 do Enem de 2021. Uma grande rede de supermercados adota um sistema de avaliação dos faturamentos de suas filiades, considerando a média de faturamento mensal em milhão. A matriz da rede paga uma comissão para os representantes dos supermercados que atingirem uma média de faturamento mensal em M conforme apresentado no quadro. Então a gente tem aqui a média de faturamento mensal e as suas devidas comissões. Um supermercado da rede obteve os faturamentos num dado ano conforme apresentado no quadro. Então aqui a gente tem os faturamentos e as suas quantidades de meses. Nas condições apresentadas, os representantes desse supermercado avaliam que receberão no ano seguinte a comissão de tipo. Então o que o exercício quer saber? O exercício quer saber qual dessas cinco comissões aqui esse supermercado vai receber. E como que eu sei isso? Essa comissão é baseada na média. Como aqui eu tenho faturamento e eu tenho a quantidade de meses, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a média. Com a média eu consigo definir a comissão. Mas Eduardo, como que eu faço isso? Gente, é uma mão com açúcar. Aqui você tem a quantidade de meses. Então a gente tem uma média ponderada. Cada respectivo mês com a sua quantidade. Então você calcula a média ponderada e você vai ter a quantidade de média. No caso, média de faturamento. E assim você vai identificar qual que é a comissão. Então é isso. Uma mão com açúcar. Se liga na dica. A média vai ser o que? Cada quantidade de meses multiplica, no caso, o seu faturamento. Então o seu peso multiplica o faturamento. 3 vezes 3,5. 3 vezes 3 é 9. 0,5 vezes 3 é 1,5. Então isso vai ser 10,5. Mais. Então aqui, 3 vezes 3,5 é 10,5. 2,5 vezes 2,5 vezes 2, isso aqui é igual a 5. Então mais 5. 5 vezes 2, isso aqui é igual a 10. Então mais 10. 3 vezes 4, isso aqui é igual a 12. Então mais 12. 7,5 vezes 1 é igual a 7,5. Então mais 7,5. Tudo isso aqui divide pelo que? Pela soma dos pesos. Então você soma os pesos, você vai ter o que? Você vai ter 12, porque são 12 meses no ano. Então igual a 12. O que você vai ter? 5 com 10 é 15. Com 12, isso aqui é 27. 27 com 7,5, isso é 34,5. 34,5 com 10,5 é 45. Então eu vou ter 45 sobre 12. 45 sobre 12, para você agilizar a conta, pense o seguinte. 48 sobre 12, 12, 24, 36, 48. Isso aqui é 4 vezes. Como esse cara aqui é menor que 4, com certeza esse resultado aqui, ele vai ser o que? Ele vai ser menor que 4. O resultado aqui é 3,75. Se é 3,75, se você não quisesse fazer essa conta, você indo por essa interpretação, você vai ver que menor do que 4 é a comissão 2. Como é a comissão 2? Alternativa correta, alternativa B. Então é isso pessoal, um exercício de média ponderada para a gente resolver. Qualquer dúvida, que você tiver alguma coisa que não ficou claro, deixe aqui embaixo nos comentários, que com certeza está esclarecendo para você o mais breve possível. Também peço para você que se inscreva, ative as notificações para não perder nenhum vídeo, nenhuma dica, nenhuma novidade. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos. Grande abraço, valeu e até a próxima. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti